Olá pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Olha quem abriu agora, minha catileia tigrina que eu comprei lá no Orquidário Bahia. Olha, tem umas que tá bem aberta, outras ainda não tá bem abertinha, tem umas ali que tá querendo fechar. Olha, quanto de flor gente, eu nem contei quantas é, olha. Deixa eu ver, o que ano? Eu só marquei que foi dezembro de 2017. Olha, dezembro de 2017. Então, ela já floresceu umas três vezes aqui. Olha o tamanho do porte dela. Olha, ela já foi trocada de vaso. Olha, agora ela já tá perto de sair fora desse. Olha. Prontei ela aqui. O último bubo aqui, ela já foi andando pra ali. Já tá aqui já, olha. Aqui ela vai sair mais frente nova. Olha. Esse aqui foi o último broto que ela floresceu. Agora esse aqui sempre é maior. Uma prova que é o que está bom, gente. Quando o broto novo, ele sai maior do que o anterior. Então, é um sinal de que a orquídea está bem. Quando ela sai menor do que o outro, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, está acontecendo alguma coisa com ela. Então, era isso que eu queria mostrar hoje pra vocês. Dividir com vocês essa maravilhosa floração desta tigrina. Ou seja, que é a mesma leopolde hoje em dia, né? Ela é a mesma leopolde. Então, antigamente chamava tigrina. Agora colocaram o nome de leopolde. Então, eu tenho umas duas leopolde ali, mas nunca floresceu. Ela está com espada. Tem uma que está com espada. Então, não sei se elas florescem tudo ao mesmo tempo. Essa aqui floresce de final de novembro pra dezembro. Olha o tamanho do bobo. Acho que dá bem, sei lá, mais de meio metro o bobo dela. Dá uns 40 centímetros. Então, gente, coisa linda. Ela tem um perfume maravilhoso. Um perfume bem suave, bem maravilhoso mesmo. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês gostem. E eu quero falar novamente, pessoal, pra vocês estarem sempre ativando o sininho. Porque o YouTube não está mandando notificações para os inscritos. Se a pessoa não estiver sempre ativando, não recebe as notificações. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. E espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.